Oi galera que curte aí nossos vídeos no YouTube hoje vamos trazer aqui para vocês aqui um motor né motor elétrico ensinando a vocês é quem gosta de mexer com parte de experimentos né os professores que gostam de mostrar coisas em as aulas para os alunos enfim quem gosta desses experimentos aí né a parte elétrica aí hoje vamos fazer aqui um motor elétrico tá motor elétrico um pouco diferente dos comuns aí tá motor elétrico a pistão aí né na verdade ele trabalha com um solenoide tá que é um eletroímã só que ele é montado com um tubo oco né então ele consegue puxar o metal para dentro ali aí fica como o funcionamento de um pistão aí tá é um pistão elétrico vamos dizer assim tá então vamos mostrar hoje aí como que é feito como que dá para se fazer um motor elétrico aí de solenoide não é tão complicado assim tá é vamos dizer aí que é médio aí né não é tão difícil de fazer também tá então vamos ver aí curta o vídeo aí quem gostar tá aí deixa seu like quem não for inscrito inscreva-se no canal tá ok pessoal curtam o vidinho nosso aí E 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 aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL